Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha e damos sequência hoje a nossa série Parabolando, onde nós temos aprendido acerca do Reino dos Céus através das parábolas de Jesus. Jesus usava parábolas pra ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concedentes ao Reino dos Céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Hoje nós vamos conversar possivelmente sobre a parábola mais polêmica que Jesus contou, ou quer dizer alguma coisa, que é a parábola do servo sagaz, de Lucas 16, do versículo 1 ao 12, onde a palavra de Deus diz, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar despediçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas à sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguida ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? Sem tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse, toma sua conta e escreva oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E vamos ler também o versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cara, que parábola extraordinária, parábola fortíssima e levemente confusa. E nós já vamos abordar o porquê. Mas como nós estamos conversando nessa série, sempre que a gente fala da parábola de Jesus, a gente apresenta também o contexto, porque existe um contexto no qual Jesus compartilhou essa mensagem. E eu acho interessante, eu quero ler só mais um pouquinho dessa passagem para você ver como ela termina, que é ali, a partir do versículo 14, que diz que os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, o tema dessa parábola é sobre a sagacidade, é sobre a astutice, isso é uma palavra? Mas o contexto são as riquezas, o contexto é o dinheiro. E essa parábola dá, na verdade, muito norte para a gente nesse assunto. O que me leva para o primeiro ponto? Como assim? Jesus é contra mentir, Jesus é contra enganar, Jesus é contra roubar, mas esse homem faz tudo isso e Jesus ainda louva ele na sua parábola. Ele ainda elogia o homem na sua parábola. Bom, ele diz que o seu próprio chefe, o chefe desse cara, elogia ele nessa parábola, porque essa atitude foi sagaz. E qual que é o contexto? O cara está para perder o emprego, ele sabe que ele vai perder o emprego, porque ele é um administrador desonesto. Então, ele sabe que ele está perdendo o emprego, mas, porque ele é velho demais para cavar e vergonhoso demais para mendigar, ele chama as pessoas que devem dinheiro a esse senhor e dizem, ó, muda aí o quanto você deve, 50% de desconto na sua dívida, 20%. E aí, obviamente, quem não fica feliz com esse administrador? E o motivo pelo qual esse homem é elogiado pelo seu próprio chefe, de quem ele roubou dinheiro, é que esse foi um bom movimento, um movimento estratégico, que aí, quando o homem foi demitido, ele tinha amigos agora para o socorrer. Então, o que é admirável sobre esse homem? Definitivamente, não é a sua desonestidade, que nós sabemos que Jesus é contra e ele não se contradiz, não é o fato que ele mentiu, não é o fato que ele roubou. O que é admirável sobre esse homem é que ele foi sagaz. E Jesus agora nos apresenta algo que parece partir o coração dele, que é que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. E Jesus, na verdade, nos dá uma direção. Ele nos dá uma recomendação, uma direção. No versículo 9, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Então, o que Jesus está dizendo? Esse homem tinha um trabalho que não ia durar para sempre, mas ele fez o melhor que ele podia para fazer amigos, para que, quando ele estivesse fora desse trabalho, estes o recebessem. E, do mesmo jeito, nós aqui estamos numa vida que é passageira, esse mundo não vai durar para sempre. Jesus está nos recomendando, ele está nos dando a direção de usar as riquezas desse mundo ímpio, usar os recursos desse mundo para construir amigos e, depois, ir ficar em suas casas moradas eternas. Então, a casa que Jesus está falando não é na terra. Ele está falando de um lugar no céu. O que Jesus está falando aqui é que nós precisamos utilizar os recursos mundanos para remeter pessoas ao céu. Nós precisamos fazer amizades através de nossos empregos, de tudo que a gente faz, obviamente, sem quebrar os mandamentos de Jesus, sem mentir, sem roubar, sem essas coisas, mas utilizar os recursos de um mundo ímpio, que é passageiro, para fazer amizades que serão eternas. Essa ideia de vir integralmente para o Senhor é, na verdade, um dos temas centrais das Escrituras. Eu tenho uma mensagem chamada Queimando Todo Dia, que agora está em vários lugares que você pode ouvir ela, que fala bastante desse panorama, dessa ideia de amar Jesus em tudo que você faz. Mas um dos jeitos de fazer isso é atrair pessoas para a eternidade com o que é momentâneo. O que me leva para o nosso segundo ponto, seja sagaz. Então, partir o coração de Jesus que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Ele estava falando isso. Ele está dizendo a galera que não são os filhos da luz, eles estão sabendo trabalhar de maneira mais excelente as riquezas desse mundo e, assim, eles estão influenciando a natureza das coisas. Eu amo a frase de Huckmacher no seu livro... Eu não lembro qual é o livro, mas vou pôr ele aqui. Ele diz que o ateísmo não se propagou no mundo porque trabalharam duro para propagar o ateísmo. Ele diz que o ateísmo se propagou no mundo porque trabalharam duro... ponto. Quer dizer, as pessoas se tornaram referência no que faziam e, assim, as suas ideias foram abraçadas pelos outros. Você assistindo esse vídeo, você possivelmente veio para Jesus por causa de um amigo. E, se esse foi o caso, eu quero que, inclusive, você comente que eu vim para Jesus por causa de um amigo. É um emoji da sua escolha. Só para a galera ter noção da proporção que isso tem. Um dos jeitos mais comuns e mais fáceis e mais acessíveis de se evangelizar alguém é através das amizades. Talvez você estudou junto com alguém ou, se não é esse o seu caso, você provavelmente trouxe o seu amigo para Jesus. Espero eu. Nós precisamos ser sagazes para utilizar dos recursos desse mundo. Então, cara, você estudou com alguém? Alguém ou seu colega de classe? Então, use do fato que você estuda com as pessoas para trazê-la para Jesus. Cara, você trabalha com alguém que não conhece Jesus? Então, use o fato que você trabalha com as pessoas para trazê-la para Jesus. Essa, de acordo com Jesus, é a utilidade do dinheiro. É a utilidade dos recursos desse mundo ímpio. A utilidade deles é ganhar pessoas para a eternidade. Como? Seja criativo, né? Fazendo pontes, fazendo amigos, criando momentos, criando empregos para atrair pessoas para caminhar perto de você para que elas conheçam Jesus. Mas, tudo isso tem um norte muito forte do Senhor Jesus. Ah, Isa, eu sonho em ser empresário para eu ter dinheiro para eu poder investir no reino de Deus. Cara, muito legal. Como a gente viu, isso é completamente plausível biblicamente falando. Mas, Jesus termina com um norte muito forte de que não é possível você vir a dois senhores. Não é possível você vir a Deus e ao dinheiro. Então, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Quer dizer, se você serve a Deus, tudo que você é e tudo que você tem pertencem a Deus. Obviamente. Então, você não trabalha pelo seu salário, você não trabalha pelo seu chefe, você não trabalha para construir poupanças porque você tem plano de viajar com a sua família. Você trabalha para Deus. E você vai fazer com o seu dinheiro, o que Ele te mandar fazer com o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro, na verdade, não é seu. Ele é dele. Do mesmo jeito, se você chama Jesus de Senhor, você não vai para a escola porque é normativo da sua cultura. Você não vai para a escola para passar de ano, você não vai para a escola para tirar nota, você não vai para a escola porque seus pais te obrigam para ir para a escola. Você vai para a escola, para Jesus. É a ideia de Colossenses 3,23. O que, eu não sei se já falei, é o terceiro ponto que eu aprendo com essa parábola. Escolha o seu Senhor. Não é possível viver para Deus e para o dinheiro ao mesmo tempo. Não tem problema que você tenha dinheiro desde que o dinheiro não te tenha. Mas tome muito cuidado com quais são as suas prioridades. Beleza? Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.